Ai DJ, ai DJ, essa é pra elas que gostam de carona na saída do baile Tu quer carona? O papo é dado, eu não nego carona, eu começo assim ó Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer carona gata? Eu vou te dar, já vai ficar sabendo que tem algo pra rolar Se tu, se tu negar, eu, eu paro, é aqui Tigo chute na bunda, vai pegar buzu ali Tu, tu é esperta? Quer memorezinha? Então senta no colinho, dá-me encadeir todo dia Então senta no colinho, dá-me encadeir todo dia Então senta, 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 senta no colinho Então senta no colinho, dá-me encadeir todo dia Aqui no carro, a marcha já é dura Só depende de você, pra essa marcha fica justa O papo é dado, e não tem caô Entrou aqui no carro, você vai fazer favor Tu quer carona? Eu vou te dar Tu quer carona? O papo é dado, eu não nego carona, eu começo assim ó Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer carona gata? Eu vou te dar, já vai ficar sabendo que tem algo pra rolar Se tu, se tu negar, eu, eu paro, é aqui Tigo chute na bunda, vai pegar buzu ali Tu é esperta? Quer memorezinha? Então senta no colinho, dá-me encadeir todo dia Então senta no colinho, dá-me encadeir todo dia Aqui no carro, a marcha já é dura Só depende de você, pra essa marcha fica justa O papo é dado, e não tem caô Entrou aqui no carro, você vai fazer favor Tu quer carona? Eu vou te dar O que é carona? O que é carona?